Uma poesia Com Hermênio Bela de Carvalho Eu lhe dei a porção de alfazema E a via guardado pra Deus E a minha ouro incenso Eu também entreguei pra você Por aí eu fui me despojando Dos meus bens e de todos os legados Não valeram meus tantos cuidados Se perdi o melhor que sonhei Não valeram meus tantos cuidados Se perdi o melhor que sonhei Construí um presépio de areia E adorei seus caminhos de luz Ou voei o seu chão com as estrelas Que orastes um dia pintou Mas percebo agora de longe Que você nelas jamais pisou Eu percebo agora de longe Que você nelas jamais pisou Eu percebo agora de longe Que você nelas jamais pisou Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem A CIDADE NO BRASIL